Investidor perdedor, como é que pode uma coisa dessa? O cara investe para ter sucesso financeiro, para ser um vencedor, mas está cheio de investidor perdedor. A coisa mais fácil que tem, e acho que a maioria dos investidores, são investidores perdedores. Todo mundo sabe que o Brasil é um país de pouca educação financeira, com um percentual de pessoas na Bolsa de Valores baixíssimo, enquanto os Estados Unidos tem metade da população, 150 milhões de pessoas investem na Bolsa, o Brasil tem apenas 0,3%, parece que agora aumentou para 0,5%, 0,005%, ou seja, nada. Muita gente começou a fazer trabalhos de divulgação sobre a Bolsa de Valores, as vantagens, desmistificar essas concepções erradas que as pessoas têm sobre Bolsa, eu sou um deles, meu canal tem vários vídeos, mas eu tenho visto depoimentos de seguidores do canal, que ao mesmo tempo me assustam, porque eu vejo que as pessoas estão querendo entrar na Bolsa, mas estão perdendo dinheiro na Bolsa. Por exemplo, olha só o depoimento há dois dias atrás do Amaral 932019, é o nome dele no Instagram, ele coloca assim, Marcelo, boa noite, já invisto na Bolsa desde o começo do ano em fundos imobiliários e em ações, mas não consigo mais de 1%. Você acha que tem como melhorar esses rendimentos fazendo o seu curso? A pessoa tem Bolsa de Valores só esse ano de 2019, nós estamos no meio do ano de junho, a Bolsa já valorizou praticamente quase 40% numa boa carteira de ações. Quase 40%, ele está tendo 1%, por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que eu fui investidor perdedor nos meus dois primeiros anos de investimento em Bolsa de Valores. Como que aconteceu isso? Eu não tinha ninguém que me orientasse, isso lá nos idos de 2010, entre 2010 e 2012, estavam surgindo as primeiras casas de análise no Brasil e eu comecei a abrir conta em tudo, quanto a corretora, que nem eu vejo o pessoal fazendo aqui. Comecei a pegar dicas, o que seriam boas empresas para se investir? Então você abre o jornal, você abre a revista Exame, que supostamente seria uma informação sobre economia, onde supostamente se teriam lá boas indicações para se investir na Bolsa, Infomoney, todas essas revistas. E eu comprava as ações de acordo com as dicas desses sites e eu ganhava, perdia, ganhava, perdia, não saia do lugar exatamente como esse rapaz aqui, o Amaral, que diz que desde o começo do ano ele consegue só 1% ao, provavelmente ao mês, de valorização na Bolsa de Valores. Isso não existe, só a Bolsa de Valores, de valorização, só o Ibovespa esse ano com o Bolsonaro já deu muito mais do que isso. Não sei dizer, fim de cabeça, mas talvez uns 20, 25%. O que ele está fazendo de errado? Ele está, em primeiro lugar, ele está querendo economizar em conhecimento. O cara não paga um curso que ensine ele a conhecer as estratégias de investimento, a conhecer as armadilhas, inúmeras armadilhas que existem na Bolsa de Valores, que existem na própria internet, que ensine a como escolher as boas empresas para investir, que ensine quais são as fontes de informações confiáveis para fazer as suas escolhas de quais as melhores ações para investir. O cara quer economizar, ele acha que ele está na internet, o cara está duro, não vou gastar dinheiro com o curso. Eu costumo comparar isso a um cara que quer ser um campeão de Karatê, quer ser um investidor bem sucedido, então ele se inscreve em um campeonato de Karatê sem nunca ter treinado. O cara vai tomar uma surra, é o que está acontecendo com a Maranhão, o cara está tomando uma surra, está botando dinheiro há seis meses na Bolsa de Valores, está tendo rentabilidade, sei lá, isso aqui é pior do que a renda fixa, quase igual a poupança, nada. O cara não conseguiu aproveitar nem a valorização do Ibovespa. Por quê? Porque provavelmente ele, além de não conhecer as estratégias, está caindo em armadilhas que tem nas próprias corretoras, dicas erradas, quando eu falo a pessoa pega dica em meios de comunicação, revista Exame, Infomoney, isso tudo são, as pessoas não entendem, e eu não entendi na época, quando eu era investidor perdedor, que meios de comunicação são lugares de matérias pagas. Então a empresa está lá balançando, mal das pernas, precisa de dinheiro, precisa se capitalizar, ela vai lá na Infomoney e fala, olha, eu tenho aqui 100 mil reais, faz uma matéria bacana dizendo que eu sou a melhor empresa da Bolsa de Valores, e o cara vai lá e paga a publicidade, e quem lê aquilo acha que é uma matéria, puxa, eu preciso botar dinheiro nessa empresa, porque está dizendo muito bem, uma revista Exame está dizendo muito bem. Então o cara só perde, eu me lembro que na época eu vi muita gente, isso em 2010, era começo de governo Lula, a Petrobras massacrava a publicidade, o Eric Batista massacrava a publicidade nesses meios de comunicação para atrair investidores e conseguiram, e todo mundo perdeu dinheiro. Então existem fontes de informações confiáveis, existem maneiras de você aprender a avaliar uma empresa, se é boa, se não é, mas precisa aprender, precisa investir, o que é um curso de mil reais, 970 reais, todos os meus alunos dizem que recuperam esse dinheiro num instante, e aí o cara aproveita aquele conhecimento para o resto da vida para acertar sempre, aí sim vai se tornar um investidor sucesso. investidor sucesso. Olha aqui o que eu respondi para ele, eu falei aqui, Amaral, caramba Amaral, vou fazer um vídeo chamado Investidor Pobre, vou gravar amanhã, que é hoje, escrevi isso ontem lá no Instagram. Não aguento mais ver pessoas como você dizendo que estão na Bolsa ganhando pouco, vocês pensam que estão investindo, mas estão apenas passeando nela do jeito errado, investindo nas empresas erradas e com as estratégias erradas. Só este ano já tivemos mais de 30% de valorização apenas em uma boa carteira de ações. Parem de jogar dinheiro fora, aprendam a investir. Parece que vocês estão querendo entrar no campeonato mundial de Karatê sem nunca ter feito uma aula, toma uma surra mesmo, invista em conhecimento antes, vai ter seu retorno num instante, assim você está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Existem outras pessoas, por exemplo, tem outros comentários aqui, o Jorge Luiz de Moraes Santos ele diz aqui, minha estratégia é bem simples, é só continuar assistindo seus vídeos Marcelo e dar uma risadinha, e diz assim, mirar na lua, se eu errar eu vou estar entre as estrelas. Que conversa, ele acha que ele está assistindo os meus vídeos, que isso é suficiente para ele investir na Bolsa, não fez curso, não conhece a estratégia correta, não conhece as estratégias dos juros compostos, da diversificação, um monte de estratégias que somadas proporcionam o crescimento do patrimônio em Bolsa, e ainda vem aqui dizendo que se ele mirar na lua, se ele acertar nas estrelas, está bom. Esse cara aqui, ele é místico, ele é místico, ele deve estar falando de astrologia, porque não faz sentido, não é assistindo um vídeo na internet, escutando um monte de gente, eu fiz aquele vídeo sobre os educadores financeiros fake, tem um monte de gente aí, supostos analistas financeiros ou analistas financeiros fazendo análise de empresas, e as pessoas que assistem aquilo, acham, poxa o cara falou, o senhor quer vir na empresa, pode ser que no mês que vem aquela empresa não seja mais uma boa. Geralmente as boas empresas é para você ficar muito tempo com elas, mas acontece de ter empresas que de repente começam a não ir bem. Então o cara posta aquilo lá, fica lá na internet, ele vai assistir aquilo seis vezes depois e está achando que está fazendo um bom investimento quando não está. Outra aqui, ele diz aqui, Rodrigo Ramos, boa noite, cada vez que eu vejo seus vídeos a minha carteira sobe, sobe, por causa de você Marcelo, eu comprei o seu curso, fui lá investir minha carteira, comecei em agosto de 2018, estou com rentabilidade de 42%, parabéns pelo seu trabalho. Rodrigo Ramos é um aluno que fez meu curso, está de agosto de 2018, ou seja, está fazendo um ano, ele está com 42% de valorização. A minha carteira, essa carteira que os meus alunos têm acesso no curso, ela, a última vez que eu vi mês passado, ela estava com 46% de valorização, mais ou menos baixo com o que ele está falando, sendo que esses 42% foram só no primeiro semestre desse ano por causa do Bolsonaro, porque antes quando estava com o Temer, ela estava parada, ela não estava subindo. Ela subiu tudo agora, então imagina mais 6 meses de Bolsonaro, onde é que não pode chegar uma valorização de uma boa carteira na Bolsa, como eu já vi no passado várias vezes, valorização de 68%, 70%, às vezes até mais, nos últimos 10 anos eu vi. Então, não sabe investir, quer economizar em curso, vai ser sempre um investidor perdedor. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha, esse aqui, o Roberto Soares, ele comenta, estudar os fundamentos de uma empresa é muito importante, o guia de ações é o meu verdadeiro guia, minha referência para estudo dos fundamentos de cada uma das empresas. Todo aluno que faz o curso Como Enriquecer na Bolsa tem acesso exclusivo, é só para os alunos, de uma publicação chamada Guia de Ações, onde todo mês vocês recebem atualizados quase 50 boas ações e fundos imobiliários atualizados todo mês, além de uma série de conteúdos extras, ensinamentos mais avançados que não caberiam no primeiro curso, além de dicas de mercado, política, o que está acontecendo no Brasil, e a super carteira de ações com quase 50 ativos, todos atualizados todo mês, comentados, fundos imobiliários, ações de todos os setores da economia. Por isso que as pessoas pagam pelo suporte, ninguém consegue investir sem ter suporte atualizado, e o Guia de Ações se propõe a fazer isso, tem feito muito bem, tanto que as pessoas estão, eu poderia colocar dezenas de elogios aqui, mas eu estou citando um apenas para vocês verem que alunos meus fazem esses comentários. Então deixem de ser investidores perdedores, parem de economizar numa aula de Karatê para chegar lá no palanque e tomar uma surra, e passar uma vergonha dessa de ficar 6 meses investindo na bolsa de valores e perder de dinheiro, quanto o Amaral já não poderia ter ganho em 6 meses, com uma média de uns 40% que ele poderia ter ganho, e ficou só ganhando 1%. Porque com certeza está buscando indicações das empresas erradas, no lugar errado, deve estar na corretora errada, no banco errado, tudo errado. A pessoa precisa saber escolher banco certo, no curso tudo a gente explica sobre isso, escolher a corretora certa, escolher o home broker certo, saber operar o home broker, até a escolha do home broker é essencial para que você tenha sucesso nos seus investimentos. Então são uma série deles. Eu quero fechar esse vídeo com um comentário, que depois eu vou até usar ele em outros vídeos, mas é muito legal. O Luiz Gustavo Ramos ele diz assim, olha só, vou ler para vocês. Quem ainda não fez o curso Como Enriquecer na Bolsa de Valores com Marcelo Veiga, rifa a sogra, vende as cuecas, aluga o varal, sei lá, mas faça o curso. Não perca essa onda de alta na Bolsa de Valores que está por vir. Valeu pro, valeu professor. Então é Luiz Gustavo, é um cara que fez o curso, está tendo sucesso, sabe que nós estamos nos melhores momentos da Bolsa de Valores, Bolsonaro pode estar, está tendo uma certa dificuldade de governar, mas a Bolsa já subiu barbaramente e se ele conseguir implantar as mudanças na economia que ele realmente quer fazer, a Bolsa de Valores brasileira dispara. Aí o cara economizou num curso e não vai aproveitar isso, porque tem que saber as estratégias corretas. Está aí todo mundo ganhando quase 40% só nessa virada de ano na carteira, aqueles que seguem o Guilherme Associa. Então pessoal, deixe de ser um investidor perdedor, rifa a sogra, aluga o varal e vende as cuecas. Que vocês vão ter chance de ser um investidor de sucesso. E não esquece de se inscrever no meu canal, deixe o seu like e compartilha com alguém que você queira bem, para poder também ter sucesso na vida financeira. Eu sou Marcelo Veiga, consultor financeiro, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, advogado, jornalista e investidor, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer, Fábrica de Milionários e Fórmula Online. Espero ver vocês de novo. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.